E aí que lebo, beleza ou nem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera, dessa vez na continuação de Donkey Kong Country Tropical Freeze Galera, o seguinte, vamos fazer essa fase e essa fase aqui que tem os polvos tentáculos malucos Vamos entrar aqui, que no vídeo anterior a gente fez a do carrinho que eu achei muito da hora, muito legal mesmo E antes de entrar, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito E compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante o canal, beleza? Beleza, então bora lá Bouda entrando, parece que é tipo uma caverna Parece que, oh, tá ficando escuro, hein Nossa, ai meu Deus do céu Que muito bacana, mano Isso aqui parece que pega nós Olha lá Deixa eu iluminar aqui Ilumina os meninos Que top, né mano Tá bom Meu Deus Que sensacional, né mano Ó, tem uma banana aqui Aqui vai ser difícil achar as coisas As coisas Olha o bichão ali Oh, tá louco, velho Fica de boa aí Ah, é só passa e já era? Vai ser difícil achar as paradas Vai ser difícil achar as paradas Vai ser difícil achar as paradas Aí, aqui em cima É, achei, mano Nossa, são nove Nove é osso, hein Beleza Primeiro checkpoint aqui Vem aqui você, garotinho Calma, garotinho Fica de boa Quero ter mais um bônus Buu Pô, esse é perfeito, hein Mais uma peça Vambora Cara Eu não sei se eu ia precisar dele Cara, eu vou levar Porra Ali é burro, né mano Queria ter ficado com ela, velho Ah, desjantou nada Nada, né Desjantou nada Porque eu vou ficar com ele agora O que que temos aqui, mano Vamos dar uma volta Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta Junto Aí, ó É muito Calma, velho Não acelera, não Tá, só quero ver Beleza É esperto É esperto Carjeiro Meu Deus Nossa, que curto Olha o N lá em cima O cara O cara nem peguei, velho Nossa O cara nem foi pego, mano Pela primeira letra Vamos pegar todos aqui pra ver Beleza Beleza Mais uma letra Aí Aí Uh, subimos Aqui temos Pegar um maluquinho aqui Beleza Mais uma letra Ah, como que bate assim Deixa ele voltar lá Ai, ai Mais uma letra Oh, letra, velho É peça, velho Quebra-cabeça O cara é burro, né Já perdi a vidinha ali Temos aqui nada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu só tenho uma vida Uh Um bônus aqui, velho Deuce Tudo é, sei que Eu estou teño, não é nem bem Beleza Mas tá no final já Quantas letras eu peguei? Oito, falta uma, tá vendo? Foi bem Ai Mas como eu morri Mas tá bom Aí, faltou a letra K, velho Faltou uma ali, ó Tá bom Vamos paciente Beleza, vamos pra mais uma fase aqui Segunda fase Bora lá então, galera Merece seu like Eu acho que merece o like, certeza Vambora Sem companheiro, sem nada Ai Que isso Primeiro bons aqui Já descoberto do nada Tá bom Vamos Ah, vou perder Ah, perdi, velho Como assim, mano? Tá bom, vai Pediu bonitos, velho Vai pra água Vamos ver o que temos aqui Olha o bagulho que explode Porra, parece que Bicho, parece que tem um bicho lá atrás, hein Corrente quebrada Porra Aí sim, mano, ó Acabar, né Bora Já vai faltar uma peça Já que eu não passei o bônus, mano Que vergonha, né Bananetes O que temos aqui? Meu Deus Não era pra ter feito isso Não era pra ter feito isso Tá bom Tá Tranquilo Tem alguma coisa aqui em cima Só mergulho Boa, Naruto Ai, ai, ai Solou alguma coisa aqui Não Vai ter que abrir um buraco ali, né Tá De boa Isso Meu Deus Que isso, mano Caramba Bora Caramba Eu não tava vendo nada Nossa Eu não peguei a letra ali Tudo zoado Beleza Sai daí Tem bagulho Tem bagulho em cima É outro bônus Eu perdi tudo já nessa fase É outro bônus É Pegou mais uma peça Duas peças Duas peças Só pegamos Quase Vamos pegar aqui Por que você tá ligando Calma aí O bichão Só olhando ali Ops Queria saber se era alguma coisa ali Nada Sobrei nada Sobrei nada Boa Eu subi de novo Ai, meu Deus do céu Me lasquei, velho Ah, meu Deus do céu Ah, não peguei, velho Vai, fi Sobe Meu Deus Aí, garoto Agora foi Finalizamos a fase Não foi nada Faltou o Faltou três Essa foi um desastre Mas passamos Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Comente aí o que vocês estão achando Eu vou ficando por aqui Não esqueça De deixar seu like Inscreva-se no canal Se você não é inscrito E compartilha o vídeo Nas redes sociais Com os amigos Que ajuda bastante o canal Beleza? Muito obrigado Valeu E até mais